Bom galera, Kakao, meu nome é Maraki, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal de Rock Shady Galera Nesse vídeo fizemos a combinação de 3 bolas No caso, a mini bola, que é a menor bola aqui do jogo Mais a bola com curva, mais aquela bola que cante Nesse caso, aqui estão os mutators Como vocês podem ver, 10 minutos, a velocidade da bola super rápida A gente tentou deixar ela rápida, mas não funcionou muito bem Ela com curva, na física, e ela pequenininha E o ball super alto Então, bom, vai ser um x1 contra o Jaime, bora aí pra partida Boa sorte, só vamos Galera, vocês podem comprar itens de Rock Shady lá na loja Loga Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto em qualquer item Além de ajudar bastante o canal, link aí na descrição Vamos lá, hein, Jaime, vai aqui o time laranja, cara Boa sorte, ó a mini bola ali Tamanho do nosso carro, hein Nossa, ela é muito pequena É o menor que dá pra colocar aqui nos mutators Só vamos Tá curvinho e tá rápido até o ponto que eu sei, né Ou tá com o bounce, vamos ver se ela tá rápida Ela não tá tão rápida como eu esperava, mas ok, né, jogo O que eu botei ali pra ela ser super rápida Meio lenta, sei lá Ela tá meio lenta, sei lá, tá bizarro Mas o bounce dela tá, ó Ela tá quicante, é isso que importa Porque assim a gente já faz 1x0 no Jaime, mano Mano, eu nunca ganho no kk, velho É incrível, eu nunca ganho no x1 no kk, é normal Sempre chega perto A gente já tem que começar com a Zé, mano Tem que botar respeito na bola, entendeu? Você ganha quando você impõe respeito na bola, assim, ó Nossa! O cara botei respeito Isso é o outro mesmo Caramba 68 É, a intenção, galera, era deixar a bola amassar Mas não deu, infelizmente, mas Pelo menos você tá com curva, né E ataque cunt Só vamos E aí já lascou Meu! Ah, não! Nossa, o último ataque É, seu último ataque me matou demais Eu já tava indo pra defender Dona, você caiu, tipo, dando um toquezinho nela Porque eu vi que a curva tava vindo um pouco mais fraca para o meu lado Então eu ia conseguir chegar nela Nossa! Eu peguei muito esquisito na bola agora Pegou com a parte do lado do carro, sei lá Bem bem esquisito, sabe? Esse é dois, Jami Você ficou na frente por quantos segundos? Minimos, máximos Uns Dois segundos, acho Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar Essa bola você tem que chutar pra fora pra ela entrar Eu errei, meu Bela Não tô até com um save, isso Nossa, calma aí Opa! Nossa! Meu Deus! Tinha que te bampar, Jami Ah, foi pra fora Cheguei Olha isso, cara Não, 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 não Não consegui Belo gol Você me chutou junto com a bola Aí eu fiquei tentando Não, mano Foi sorte, foi sorte Não, jogou bem Nossa! Tinha que ver o kickoff que eu fiz agora Nossa, eu tô fazendo e saiu do negócio Ela tá realmente parecendo que tá pesada, meu Não, errei Opa! Quase Olha, já vai completar tão minuto que você tá na frente, hein, Jai Tem que aguentar mais sete minutos Não, errei, cara Nossa Tá acostumado com o tamanho normal Aí pega uma bola dessa e acaba errando O louco O louco O louco O louco Acho que agora já tá ficando mais fácil, hein, Kaká Caramba, olha As coisas mudaram O que? É o primeiro x1 que a gente faz esse ano, Jai Que tá assim Pra começar ganhando Imagina o último Nossa, agora eu passei Jai já tá dominando essa bolinha aí Não Nossa, eu explodi aí sem querer Agora eu fui pra longe Relax Ai, se bateu em você ainda Nossa, como ela subiu agora Quase Ó, bate ali Volta aqui Ah, ela não entra Eu acho Acho que ela ia na trave Eu chutei no gol Mas ela começou a fazer a curva pra sair, meu Eu sei se você fez uma bela defesa ali De garantia Nossa, mas agora ela me matou também Eu vi essa aqui, cara Nossa, ela subiu Ela quicou na altura Que eu peguei ali Pra chutar Que isso Ó, o Drek com a bola de curva, mano Já pensou? Tem como não Que eu fui arriscar fazer isso Nossa Será que dá tempo de chegar Ô, louco Meu Deus Ainda bateu em mim Quase que eu faço contra Nossa, a travessão salvou demais agora, Jai Que isso É verdade Que isso Ah, fora. Tá indo para o meu gol, isso. Demorou muito, hein. Teve espaço. Ah, não! Muito forte. Hum, tô esperto. Ai, que medo dessa bola sair do gol. Que medo que dá. Você não falou que tava fácil, Jaime? Eu acho que eu ziquei. Então. Tem jogo ainda, mano. Opa. Ih, sobrou. Sobrou para eu mandar para o lado, hein. Ó. Chutezinho acima de costa. É legal que você tentando dominar essa bola. Ih, fui explodindo, hein. Ai, quase que eu chego, hein. Meu Deus, você tem mó pinch ali, estranho, sei lá. É, então eu vi. Ó isso aí. Meu, foi por muito pouco agora. Veio que o que eu tava falando, né. É, você... Opa! Sobrou um kickoff. Aí a gente faz. Muita sorte agora, minha. Então, é... É engraçado ver você dominando essa bola. Porque você vai para um lado, para o outro. De um lado, para o outro. Como ela fica fazendo curvinha. É horrível. Ai, me lasquei. Ufa. É, deu um subiu. Mas tá difícil ficar na sua frente no placar, hein. Meu Deus. Ai. Sai. Ih, tá aparecendo o gol. Bela defesa. Eu chatei para fora e ela começou a fazer a curva ali para dentro. Você tentou ser ousado agora, hein. Pegar o reset. O reset é, mano. É, não é fácil toda essa bolinha aí. Nossa, meu Deus. Vai, 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 não. Ah, Jive. Ai, cheguei. Nossa. Jogou para longe. Oi, que balsy. Nossa, voltou muito errado, né. Segurado pelo Keeper. Uuuh, quase. Hum. Opa. Momento de furada. Opa, de novo. Tá difícil. Tá difícil. Ah, meu Deus. O jogo, sério. Hum, disparou ali a ponta. Tira a zaga. Joga para fora. Meu Deus, que eu não consigo mancar o gol. Poder ficar na sua frente. Quase, passa. Ai, fora. Oh, curvinha. Chutando a bola. Chutando a bola. Ufa. Nossa, quase se pega agora. Tira lá aqui. Tô achando que quem fizer o cesto pode levar, hein. Não, olha esse balso. Eu não acredito nisso. Não, só o que você falou, velho. Olha esse balso. Meu Deus, só o que você falou. Eu joguei de lá de trás. A máfia na parede, ela entrou assim. É, Jair, 58 segundos, hein. Ou eu ziquei. Ou o que eu falei vai acontecer. Não, 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 não. Ah, eu pensei que ia bater na travessão. Aí, agora deu sorte. Eu também. Juro que eu ia errar essa, velho. Eu fiquei até paradinha ali, porque eu jurava que ia a travessão. Olha, aí eu já tremi. Falei, vou errar, velho. Nossa, olha onde ela passou ali. Belo gol, hein. Hum, quase. Ih, sobrou bem aqui. Pra eu errar. Pensou se eu tiro, ela faz pra eu ficar no meu gol? Ufa! Eu tentei ali, meu, não foi. Quem fizer o sétimo, leva. Hum, fora. Ou não. Ai, se fendeu. E apertou, hein. Apertou pra você defender, mano. Bela defesa, hein. Bloqueou muito bem ali. Pressão, Jhin. Nossa, que bala ser horrível. Não sabe é que você acorda, eu tento acordar. Ah. Nossa, subiu. Mano, semana reta, ela sai totalmente. Nossa, tive que tentar virar meu carro ali no sufoco, rapidamente. Não. Não. Calma, não. Tô, cito. Ah, não, não, não. Meu, como? Como, Jhin? Calma aí. Não. Eu não consegui jogar no sufoco. Nossa, agora tomei. Nossa, achei que ia perder. Ela fez ali uma curva que matou totalmente agora. É, Jaime. O que você tem a falar, hein? Com o pé direito, hein? Só isso. Exatamente. Aquela bola não entrou, mas essa daí entrou? Aquela realmente, eu não sei o que aconteceu que não entrou. Eu sei que deu hit pra mim. Eu não sei em que momento eu encostei nela ali. Deve ter relado, aí ela bateu na trafa. Sei lá o que aconteceu. Nossa, velho. Que loucura disputada, hein? Esse foi, hein? Até o overtime teve. Sim. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Jaime. Valeu, galera. Falou. Eu fui e nice. Oh, yeah.